Bom dia, minhas cat e cat! Acordei, ó, faz tempo, mas tava aqui, ó, preparando o nosso... Como é que fala? Café da manhã, não? Breakfast? Não tem nome, né, gente? Tão tem que me virar, mas... Ó, fala se eu não mandei bem. Tem bolinho, que eu mesma que fiz um favor de lá comprar. Tem queijinho, que eu também, eu mesma que fiz um favor de lá comprar. Mamãozinho, pãozinho fresco. E, claro, muito importante, muito, muito, muito importante. Nosso cafezinho nosso de cada dia, né? Porque se eu não tomar um café, quando eu acordo, não fala comigo. Não fala comigo e, claro, vamos adoçar, porque de amargo já basta a vida. A dos outros, porque a minha, né, não. Minha é doce. Doce, 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 igual o meu café. Ai, bom dia. Um, bato mas o café.